E nesse momento, irmãos de caminhada, vamos procurando acerenar os nossos pensamentos, aquietando os nossos corações, para que dentro desta oração, desta prece, a gente possa ter a conexão direta com o nosso Criador. E neste momento, vamos deixando para o lado de fora, tudo aquilo que nos aflige em nossa vida diária, tudo aquilo que nos incomoda, e vamos voltar para dentro deste templo, e externar os melhores dos nossos sentimentos, que é um momento único, verdadeiro. E assim, nós vamos primeiramente, saudar, agradecer o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, que sempre nos protege, nos intui, que nos coloque em direções mais acertadas em nossa vida, para que a gente possa evoluir como um ser humano. E assim, nós vamos pedindo para este anjo amigo, que esteja conosco, nesta prece. E nós vamos agora, alçando, um andar mais elevado, e nós vamos nos envolvendo, com a figura meiga, doce, afável, da nossa mãezinha querida, a nossa mãe espiritual, e ela nos olha, com um olhar incondicional de mãe. e assim, nós vamos nos deleitando, debaixo do seu manto sagrado, o seu manto de luz, que nos protege, que nos eleva, de todas as investidas, de tudo aquilo que nos possa desestabilizar. Oh mãe querida, nós te pedimos agora, neste momento, que nos eleve, e nos mostre o caminho, aonde possamos encontrar o teu filho amado, o Rabi da Galileia. E nós vamos agora, nos imaginando, num caminho, com um verde, bastante intenso, e um ar, bastante puro, que vai entrando, pelas nossas narinas, e nós vamos, aspirando este ar, e este ar, vai revestindo, todo o nosso sistema imunológico, espiritual, espiritual e material. E mais adiante, nós vamos caminhando, e nós vamos sendo recebido, com muitas rosas perfumosas, e essas rosas, exalam, um aroma, tão agradável, e salutável. E vamos caminhando, nesse caminho, e nós vemos ali, sentado, nos esperando, com os braços abertos, com um sorriso largo, Jesus de Nazaré. Ó Mestre querido, nós estamos aqui, para servir, e não ser servido. Nós te agradecemos, por esta carta maravilhosa, do teu Evangelho, que nos faz sempre exercitar, a lei do amor, do arrependimento, e do perdão, que é a base do teu Evangelho. Ó Mestre, nós te agradecemos, por ter trazido, esta plataforma divina, das bem-aventuranças, que é, também, o Evangelho, que vem de Deus. E a Ele, nós vamos nos apresentando, agora, com muita humildade, ajoelhados em espíritos, dando graça, toda graça a Ele, toda gratidão, agradecendo, por esta oportunidade, bendita, desta encarnação, ó Pai querido, de infinita, bondade e misericórdia, que tudo vê, que tudo sabe, sabe, dos nossos corações, estamos aqui, diante de Ti, para dizer, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos aquele, que nos tem ofendido, e não os deixei, caíres em tentação, mas livra de todo o mal, principalmente, de praticá-los, pois o teu poder, é o reino, e a glória, para todos sempre, que assim seja, que assim seja, boa noite, queridos, que a paz e a luz, do nosso, amado Jesus, esteja aqui conosco, neste momento, nos abençoando, nos protegendo, nos intuindo, retirando todos, os nossos medos, as nossas, incertezas, tudo aquilo, que nos incomoda, e nos traga, aquela paz, e aquela libertação, que a gente, tanto necessita, o meu nome é Rogério, eu sou voluntário, do Centro Espírita Redentor, e é com muita satisfação, e carinho, que estou aqui, para compartilhar, com vocês, algumas reflexões, sobre o tema, que foi preposto, pela casa, que, é, o ajuda, de que o céu, te ajudará, olha que coisa, pois bem, ajuda, de que o céu, te ajudará, este provérbio, meus queridos, ele foi, amplamente, abordado, pelo nosso, querido, codificador, Kardec, e vocês, sabem, aonde, ele foi, buscar, a inspiração, necessária, para, explicar, esta parábola, esse ensinamento, no sermão, do monte, nas bem-aventuranças, trazidas, por Jesus, olha que coisa, portanto, lá, se a gente, for analisar, o Cristo, queria, despertar, no sermão, do monte, para aquelas, pessoas, que estavam, ali, recomendando, fatos, ações, e resultados, sem, concepções, teóricas, filosóficas, lavagens, cerebrais, o que ele, queria, implantar, no coração, daquelas pessoas, era, uma transformação, íntima, no plano, coletivo, reflexão, ah, Rogério, mas, isso é, muito, difícil, essa, máxima, do Cristo, de entendimento, e, outras, máximas, também, por que, que a gente, acha isso, porque, muitas, vezes, a gente, está, ligado, fortemente, as, coisas, materiais, da vida, todos, nós, aqui, e, muitas, vezes, também, a, superficialidade, então, isso, se, torna, muitas, vezes, para o nosso, entendimento, difícil, a gente, julga, isso, como, uma, utopia, o que, que seria, uma, utopia, uma, ideia, não, realizável, meus, queridos, olha só, mas, antes, de, entrar, propriamente, nesse, tema, é, gostaria, de, fazer, um, adendo, vocês, sabem, o que, perdoe, o que, Mahatma Gandhi, disse, sobre, o sermão, do monte, se, toda, a literatura, espiritual, do planeta, todas, as escrituras, sagradas, deixassem, de existir, e, só, sobrasse, o sermão, do monte, nada, estaria, perdido, a base, do evangelho, estaria, tudo, ali, e, olha, que, Gandhi, não, era, cristão, ele, não, aceitava, o sistema, eclesiástico, imposto, pela igreja, católica, percebe, ele, libertou, mais, de 700, milhões, de pessoas, entre, paquistaneses, e, indianos, de, uma, guerra, sangrenta, sem, derramar, uma, gota, de, sangue, agora, eu, pergunto, quantos, de, nós, muitas, vezes, candidatos, a, cristãos, não, gostaríamos, de, ser, tão, não, cristãos, como, foi, grande, para, a gente, agora, voltando, as, nossas, reflexões, ajuda-te, que, o céu, te, ajudará, dentro, da, máxima, do, ponto, de, vista, terreno, meus, queridos, Jesus, Jesus, define, essa, necessidade, em, três, níveis, para, que, a, gente, possa, pensar, passar, pelo, crivo, da, razão, e, se, espargir, dentro, do, nosso, coração, pedir, buscar, e, bater, são, as, três, coisas, olha, aqui, uma, coisa, se, entrelaça, com a, outra, o, pedir, é, o, nível, que, está, relacionado, ao, desejo, incessante, que, se, manifesta, dentro, de, nós, não é isso, aquele, desejo, ardente, de, alguma, coisa, que, nós, queremos, só, pedimos, o, que, desejamos, o, buscar, está, ligado, ao, plano, do, pensamento, olha, que, interessante, após, desejar, é, preciso, pensar, planejar, e, buscar, mas, buscar, que, Rogério, os, recursos, que, estão, ligados, propriamente, ditos, no, bater, para, que, a, porta, se, abra, olha, portanto, a, gente, tem, assim, ó, que, a, gente, pode, entender, o, pedir, está, ligado, ao, desejar, o, buscar, está, ligado, ao, pensar, para, a, gente, poder, fixar, e, o, bater, está, ligado, ao, agir, percebe, se, a, gente, voltar, um, pouco, lá, na, infância, da, humanidade, qual, que, era, as, necessidades, básicas, da, inteligência, ainda, rudimentar, primária, do, primata, a, onde, eu, vou, dormir, o, que, eu, vou, comer, como, eu, posso, me, defender, de, um, perigo, eminente, de, morte, me, refugiando, numa, caverna, dos, trovões, que, eles, não, tinham, ainda, o, entendimento, mas, tinham, medo, e, atribuíam, isso, já, a, divindade, como, posso, satisfazer, os, meus, anseios, sexuais, com, a, minha, fêmea, aí, fazia, ali, o, filho, tinha, sua, prole, e, se, mudava, para, outro lugar, era, um, nômade, aí, o, que, que, resolve, fazer, para, este, homem, para, que, ele, evolua, se, espiritualizem, e, caminhem, para, evolução, o, que, que, ele, faz, ele, contempla, ele, com, três, bênçãos, incomparáveis, que, é, o, que, a, razão, o, pensamento, contínuo, e, o, livre-arbítrio, aí, o, homem, começa, o, que, a, descortinar, os, inventos, a, pedra, lascada, o, fogo, a, roda, já, começa, a, em, comunidade, despertando, o, sentimento, já, não, abandona, mais, a, fêmea, nem, o, filho, e, já, começa, com, 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 certeza, dentro, de, uma, comunhão, portanto, meus, queridos, a, gente, entende, que, a, ciência, nos, proporciona, tudo, aquilo, que, falta, através, das, invenções, e, do, descobrimento, partindo, desse, princípio, a, lei, de, trabalho, também, se, faz, presente, aliada, com, a, lei, de, progresso, contínuo, olha, coisa, pois, põe, em, forças, a, nossa, inteligência, que, recomenda, o, trabalho, e, a, 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 através, do, esforço, próprio, meus, queridos, para, melhorarmos, as, nossas, condições, materiais, não é, isso? Porém, é, lícito, para, nós, ter, o, labor, que, é, o, trabalho, para, conseguir, uma, melhor, qualidade, de, vida, isso, é, lícito, para, nós, Deus, não, fez, o, espírito, do, homem, para, sofrer, meus, queridos, então, a, gente, tem, que, ter, uma, qualidade, de, vida, boa, mas, para, isso, a, gente, não, pode, se, entregar, preguiça, a, falta, de, vontade, porque, Deus, recusa, consolações, desde, que, haja, falta, de, esforço, e, de, vontade, então, a, gente, não, pode, se, entregar, a, preguiça, percebe, e, esperar, que, as, coisas, caem, do céu, com, certeza, aí, fica, difícil, mas, podemos, o que? Nos, dirigir, ao alto, ao, altíssimo, e, pedir, a, ele, que, nos, faculte, que, nos, inspire, o, que, for, necessário, para, o, nosso, progresso, no, campo, material, espiritual, e, intelectual, a, gente, não, pode, pedir, isso, o, moral, que, eu, falei, por último, esse, é, imprescindível, é, necessário, a, nossa, evolução, e, também, aliado, a, sabedoria, esses, são, as, virtudes, que, vem, de, Deus, que, estão, impressas, aqui, no, nosso, coronário, e, ele, está, em, estado, latente, e, a, gente, tem, que, fazer, fluir, agora, nesse, momento, os, melhores, dos, nossos, sentimentos, para, o, nosso, próximo, a, gente, tem, que, deixar, que, o, sentimento, flua, primeiro, antes, da, nossa, racionalidade, porque, senão, a, gente, não, dá, o, primeiro, passo, a, gente, não, trabalha, em, pró, do, nosso, próximo, e, a, gente, logra, esta, melhora, entretanto, volto, a, reiterar, ao, esforço, e, a, vontade, tudo, que, pedirmos, pode, ter, certeza, que, será, acrescentado, meus, queridos, ou, ajuda-te, também, está, implícito, no, ajuda-te, o, conceito, que, só, podemos, auxiliar, quando, fazemos, nos, auxiliar, né, quando, fazemos, escolhas, certas, ninguém, pode, se, ajudar, se, fazer, escolhas, equivocadas, percebe, a, gente, em, algum, dado, momento, a, gente, não, citou, assim, olha, aquele, indivíduo, ele, não, se, ajuda, de, uma, pessoa, que, não, tem, uma, boa, atitude, consigo, mesmo, a, gente, já, não, falou, isso, em, alguma, vez, então, as, escolhas, devem, ser, certas, e, aí, nos, leva, a, um, outro, ponto, importante, meus, queridos, o, do, saber, pedir, ajude, que, não, é, menor, do, que, o, saber, agir, olha, aí, está, no, mesmo, patamar, as, nossas, escolhas, devem, estar, adequada, as, nossas, necessidades, meus, queridos, aí, Jesus, vai, falar, assim, Rogério, ajuda-te, através, do, trabalho, ajuda-te, através, da, prece, resgatando, tudo isso, para o, ponto, de vista, espiritual, o, trabalho, na, seara, do, espírito, é, muito, importante, como, um, fator, de, equilíbrio, pois, o, bom, tarefeiro, além, de, ele, aliviar, a, sua, própria, consciência, ele, sente, a, verdadeira, paz, interna, meus, queridos, ele, sente, a, verdadeira, satisfação, de, um, dever, cumprido, ele, próprio, se, sente, agradecido, pelo, serviço, prestado, será, que, nos, dias, atuais, eu, posso, enxugar, lágrimas, eu, posso, acalentar, um, aflito, e, amargurado, não, é, só, coisas, materiais, que, a, gente, pode, se, doar, a, gente, pode, fazer isso, com, certeza, a, gente, pode, vontade, é, esforço, porque, doar, coisa, material, é, fácil, qualquer, um, faz, agora, doar, o seu tempo, doar, seu, ouvido, percebe, é, muito, mais, difícil, e, quando, a, gente, fala, no, pedir, Jesus, nos, lembra, para, que, a, gente, sirva, da, prece, prece, a, prece, sincera, dirigida, ao, alto, sempre, encontrará, uma, resposta, meus, queridos, é, pela, prece, que, gente, mostra, o, nosso, universo, íntimo, e, para, que, ela, tenha, eficácia, para, que, ela, tenha, êxito, o, nosso, coração, tem, que, está, limpo, ao, menos, naquele, momento, meus, queridos, isento, de, mágoa, de, rancor, de, ressentimento, de, inveja, de, melindre, que, a, não, tem, não, é, verdade, e, de, outras, cocitas, más, que, fazem, parte, da, nossa, vida, certamente, quando, a, gente, está, ali, na, oração, com, o, coração, livre, os, nossos, objetivos, podem, ser, alcançados, pode, ter, disso, de, acordo, com, as, nossas, necessidades, ah, mas, aí, se, eu, disser, isso, eu, vou, buscar, e, eu, vou, achar, também, aí, Jesus, também, vai, te, sugestionar, e, te, fazer, a, proposta, do, que, procurarmos, as, imperfeições, da, nossa, alma, que, é, o, ponto, crucial, e, depois, de, achá-las, meus, queridos, peçamos, ao, pai, que, nos, inspire, para, gente, ficar, livre, desses, entraves, que, impede, a, nossa, ascensão, espiritual, percebe, a, gente, pode, com, certeza, está, numa, condição, mais, elevada, espiritual, se, a, gente, quiser, e, a, gente, tem, que, fazer, o, que, exercitar, aquelas, virtudes, que, vem, de, Deus, igual, eu, falei, lá, no, início, para, vocês, e, Deus, como, um, dispenseiro, fiel, prudente, é, aquele, que, a, gente, deve, dirigir, as, nossas, solicitações, e, a, quem, bate, a, porta, ela, vai, se, abrir, porque, está, ligado, ao, ajuda, de, que, o, céu, te, ajudará, olha, aí, uma, coisa, tudo, dentro, percebe, de, um, tema, e, Jesus, também, ensina, que, os, espíritos, superiores, estarão, disponíveis, e, abertos, para, nós, para, atender, os, nossos, justos, pedidos, então, a, gente, tem, que, ter, essa, fé, essa, gana, e, os, nossos, justos, pedidos, em, qualquer, circunstância, que, a, gente, se, encontre, pode, ter, certeza, disso, aí, ele, vai, acrescentar, assim, o, céu, vai, te, ajudar, eu, costumo, dizer, que, o, velho, testamento, ele, clamou, ao, céu, no, novo, testamento, com, Jesus, teve, resposta, do, céu, e, com, o, advento, do, espiritismo, o, que, houve, a, conversa, com, do, céu, olha, que, maravilha, se, a, gente, pensar, a, gente, pode, falar, assim, olha, pede, luz, pede, forças, para, resistir, diz, ao, mal, e, as terá, pede, assistência, aos, bons, espíritos, e, eles, virão, te, acompanhar, Rogério, e, esses, anjos, te, guiarão, pede, bons, conselhos, a, eles, e, eles, jamais, vos, serão, recusados, porque, que, eu, usei, também, na, primeira, pessoa, olha, a, responsabilidade, que, tenho, de, estar, aqui, professando, isso, para, vocês, porque, o, meu, ouvido, está, mais, perto, da, minha, boca, o, ensinamento, serve, muito, mais, para, para, o, mais, pede, querido, Rogério, sinceramente, com, confiança, com, fervor, apresentando-se, com, humildade, sem, radicalismo, sem, arrogância, que, é, uma, chaga, que, dilacera, a, humanidade, para, que, a, gente, não, seja, abandonado, as, nossas, próprias, forças, a, gente, seja, abandonado, a, queda, e, toda, queda, que, gente, tiver, vai, ser, devido, ao, nosso, orgulho, e, a, nossa, prepotência, e, esse, castigo, é, implacável, vamos, se, dizer, assim, tal, sentido, das, palavras, também, ajuda-te, que, o céu, te, ajudar, e, para, que, a, possa, reinterar, o, que, nós, falamos, aqui, é, imperioso, ter, em, mente, meus, queridos, que, só, receberemos, aquilo, que, for, de, real, interesse, ao, nosso, progresso, se, dentro, da, nossa, pequenez, a, gente, pedir, coisas, que, não, convém, que, nos, prejudicarão, o, nosso, aprimoramento, espiritual, a, gente, não, vai, receber, infelizmente, se, pedimos, aquilo, não, é, lícito, aquilo, que, não, convém, Deus, e, sua, infinita, bondade, misericórdia, justiça, ele, não, vai, se, render, em, nenhum, momento, aos, nossos, caprichos, as, nossas, vaidades, as, nossas, tolices, dessa, vinda, deste, mundo, percebe, lembrar, que, tudo, também, é, no, Deus, não, é, no, nosso, tempo, a, gente, tem, uma, visão, milpia, aqui, porque, a, gente, vive, em, três, dimensões, altura, largura, espessura, isso, dentro, daquilo, que, a, gente, enxerga, aos, nossos, olhos, materiais, só, que, existe, a, quarta, quinta, sexta, dimensão, onde, não se leva, tempo, em, conta, nem, tempo, nem, espaço, percebe, é, a, dimensão, onde, estão, os, espíritos, mais, evoluídos, percebe, isso, aqui, tudo, é, efêmero, passageiro, tudo, que, vemos, é, transitório, tudo, que, não, vemos, é, eterno, gravem isso, e, para, começar, a, necessidade, é, do, esforço, tem, que, partir, de, nós, mesmos, para, nos, tornarmos, merecedores, daquilo, que, a gente, almeja, nos, queridos, colocando, tudo, isso, no, caminho, de, cunho, material, e, também, de, cunho, espiritual, também, as, duas, coisas, porque, gente, precisa, do, material, também, que, é, um, instrumento, de, evolução, para, nós, ninguém, está, falando, que, a, gente, tem, que, vender, tudo, que, gente, tem, e, ficar, sem, nada, não, é, nada, disso, mas, o, importante, através, dos, seus, prepostos, Deus, vai, nos, conceder, os, nossos, amigos, espirituais, para, que, a, gente, alcance, o, nosso, objetivo, sempre, voltando, a, dizer, se, ele, achar, que, for, necessário, se, aquilo, que, a, gente, roga, aquilo, que, gente, suplica, ali, não, for, atendido, não, vamos, esquecer, meus, queridos, a, gente, vai, ter, sempre, uma, resposta, que, virá, do, alto, as, nossas, preces, o, mínimo, de, conforto, ao, nosso, coração, que, está, muito, aflito, angustiado, amargurado, a, nossa, mente, que, está, aturdida, de, todas, as, circunstâncias, a, qual, nós, estamos, vivendo, então, pode, ter, certeza, que, o, céu, te, ajudará, que, Deus, nos, proteja, e, nos, abençoe, então, vamos, neste, momento, vamos, elevando, ainda, até, o Pai Maior, ao Pai de tudo, ao Pai de todos, que, nos, concede, o dom da vida, agradecendo, agradecendo, por tudo, que, temos, por tudo, que, somos, vamos, trabalhar, vamos, confiar, orar, sempre, que, o auxílio, virá, certamente, do alto, e, assim, Pai querido, de infinita bondade, neste, momento, nós, estamos, aqui, humildemente, como, condutores, de vibrações, de oração, para toda, uma fraternidade, universal, sal, que, que, o Pai Celestial, e, que, Jesus, possa, enviar, os seus, emissários, celestiais, a, derramarem, por toda, parte, a, paz, a, esperança, e, a, fé, no futuro, por, vindouro, vamos, vibrar, e, orar, meus, queridos, irmãos, com, o, nosso, coração, aberto, e, cheio, de, amor, para, todas, as, casas, que, propagam, o, evangelho, do, Cristo, independente, de, religião, vamos, vibrar, e, orar, para, aqueles, que, sofrem, dos, males, físicos, e, da, alma, que, nós, possamos, agora, ser, a, luz, acesa, que, leva, a, outras, criaturas, mas, não, só, na, palavra, mas, também, na, exemplificação, a, qual, deixou, Jesus, vamos, praticar, a, regra, de, ouro, que, se, resume, a, lei, dos, profetas, fazer, aos, outros, aquilo, que, gostaríamos, que, nos, fizesse, que, assim, seja, graças, a, Deus, e, graça, a, Jesus, muito, obrigado, todos, um, beijo, no, coração, e, um, grande, abraço, fraterno, abraço,